Lourdes e Bias, conquistando o Brasil Música Lourdes e Bias 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 Conquistando o Brasil Música Música Lourdes e Bias Música 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 Você sabe isso? LIFE! Arranha, pálida Parelhão, posto, professora A divulgação é o rei Da CD Lourdes e Bias Vou dizer Deus Ei, rapaz! O Muita é grande, é grande Esse é meu forro largado ao vivo Lourdes e Bias Conquistando o Brasil Lourdes e Bias Mil boas, pessoas, pessoas, pessoas Onde você é esse? Música 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 Lourdes e Bias Onde você é esse? Música O Camilão, posto, pessoa, toca na mão Música 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 Lourdes e Bias Música Vamos ver o mar Vamos ver o mar Vamos ver o mar Música Música Vamos ver o mar Vamos ver o mar Vamos ver o mar Vamos ver o mar Música 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 Música